As vezes quero saber como mudar você Se vai bem sem mim, tenta entender Que querer não é poder Se eu pudesse iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor pra mim do que pra você Eu quero te falar o que se passa aqui Eu quero retornar e se você deixar Eu juro que dessa vez vou pensar só em nós E o que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço uma chance Eu esqueci de voltar atrás pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje sei que só você sabe amar Sobre nós E o que eu desejo só você pode me dar E deixa aqui Entre nós O que passou já não importa e hoje estamos a sós E só você sabe amar As vezes quero saber como andar você Se vai bem sem mim E tenta entender Que querer não é poder Se eu pudesse iria me contradizer E tenta entender E tenta entender O que eu desejo mais O que euvlete já não importa e hoje está Obrigado.